Alebedeva no triplo salto. Alebedeva, entretanto, mãe, depois de ter sido campeã do mundo em 2001, que levou a pôr de lado os campeonatos de Europa de Munique em 2002, depois a voltar ao título mundial em Paris em 2003, e ao título olímpico em Atenas, neste mesmo estádio, em 2004, no salto em comprometimento de medalha de bronze no triplo salto, de primeiro colheu o recorde do mundo de pista coberta por várias vezes, que ainda mantém com 15'34 nesta prova do triplo. Marca que é, em termos globais, in ou out, segunda de sempre, atrás desse recorde que é muito difícil de atingir, e se calhar não parecia tanto na altura, de Inessa Kravets, em 1995, em Gutenburgo. Vamos ver Alebedeva, excelente velocidade, uma boa preparação, e a acabar em grande estilo, se bem que não tenha caído da melhor maneira. Bom, velocidade chamada na tábua espetacular de Tatiana Lebedeva, russa a apreciar o que fez no seu salto de bem ou de mal, tanto quanto ela possa por si própria enxergar, o primeiro salto é impressionante, o hop de Lebedeva extraordinário, é evidente o do meio, nestas circunstâncias teria que ser quase como um salto de preparação para o último. Lebedeva que não usa técnica de braços típica da escola soviética, mas poucos a mantém hoje em dia, dois braços à frente, dois atrás, em todas as fases do salto. 15 metros e 14, outra melhor marca mundial do ano para a russa, grande concurso de Lebedeva na sua estreia no triple salto em 2007, deixar a concorrência bem para trás. 15 metros e 14, outra melhor marca mundial do ano para o 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 ano. Obrigado.